Olá, este é o meu disco novo, chama-se Moving e saio dia 24 de aneiro de 2018. Moving porque eu acho que este álbum é um álbum de viagens principalmente relacionado com esta nova fase da minha vida, da parentalidade. Se virmos, por exemplo, a capa em que eu estou de mal nada com o meu filho, ele é que me moveu e que me comoveu, portanto, me moveu também de comovendo, no sentido de ser comovendo, porque ele é que me está a fazer andar para a frente e assumir a minha personalidade e ajudar-me a crescer emocionalmente e intelectualmente. Eu acho que este álbum rompe com o álbum anterior, que volta a ser um projeto mais de foco no improvisador, dado que somos um quarteto e que há mais espaço para haver solos de saxofone, de guitarra e, eventualmente, também de alguns jogos de baixo e bateria. Para este disco, voltei a convidar músicos que já tinham colaborado comigo no disco Samsara, e são o João Firmino nas guitarras, o Francisco Brito no contrabaixo e baixo elétrico e o Joel Seda na bateria.